O senhor foi notificado que deverá assumir então a prefeitura segunda-feira? Exatamente, foi notificado através de um ofício endereçado aqui pela Oficial de Justiça Imides, ofício encaminhado pela doutora juíza da 27ª Zona Eleitoral de Juara, para que eu possa estar sendo empossado como prefeito do município do Horizonte do Norte, a partir do dia 16, em função de que o prefeito atual, João Antônio, for afastado do seu cargo. Qual a sensação? Olha, a sensação não é agradável, até porque a gente faz parte de um mesmo grupo, o prefeito João Antônio foi um candidato que eu apoiei, e que a gente tinha total interesse de que ele permanecesse no cargo como prefeito. Então, ao receber uma notícia dessa, de imediato, o impacto não é agradável. Bom, providências que o senhor deverá tomar, o que o senhor está pensando em fazer até segunda-feira, o último prazo que é às 17 horas para o senhor tomar posse? Dia 16, segunda-feira, a partir da manhã, no período da manhã, eu estarei procurando o fórum, conversando com a doutora Emanuele, para estar verificando quais são os trâmites legais, para que eu possa estar assumindo a chefia do Executivo. Uma vez que esse acontecimento é muito raro acontecer, a gente não conhece todos os caminhos legais, então eu estarei indo, recorrendo a ela, para saber quais são as medidas a serem tomadas, para que eu possa estar tomando posse, e sendo o prefeito do município do Novo Horizonte, até que se procedam a novas eleições, ou até que o próprio João Antônio consiga um aliminar, e voltar a ser o prefeito. Com relação à sessão de hoje, tudo tranquilo, os projetos aprovados, sem problemas? Tudo tranquilo, apenas um projeto de lei do Executivo, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, a resolução também de adiamento da sessão, que seria para ter acontecido no dia 9, que foi transferido para o dia 13, mas ocorreu tudo tranquilo, os vereadores bastante calmos, ânimos, muito bons.